Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. A prioridade total no momento é Pedro Henrique, tacante de 33 anos de idade, que perdeu espaço no Internacional. Já disse sim a proposta do Vasco. 777 está provando os últimos detalhes para que Alexandre Matos possa concluir um empréstimo com opção de compra. O Vasco tem percebido muita dificuldade no mercado, especialmente porque a 777 não quer gastar muito dinheiro. Você tem agora pouco o exemplo do Queiroz, né? Está descartado. O Breno Lopes também dificilmente será contratado pelo Vasco. A pedida do Palmeiras para liberá-lo com 11 meses de antecedência em relação ao fim do contrato é de 4 milhões de euros, valor considerado muito alto. E aí diante desse cenário com a escassez de boas opções, Vasco pretende se acertar o mais rápido possível com o Pedro Henrique para que ele possa atuar muitas vezes até o lugar do Verrete. Jogador de boa qualidade, também sabe atuar pelo lado do campo. Gosto bastante, acho que pode ser muito interessante. Só para arrematar sobre o Cruz Maltino, Vasco anunciou a venda de um mano de campo contra o Volta Redonda. A partida será disputada em Manaus e em troca Vasco terá no mínimo um milhão e meio de reais garantido. Nicola, Breno Lopes vem para o Vasco, negociação deu uma bela esfriada, a pedida de 4 milhões de euros complicou. O Valdir Silvestre, like 167, pedindo para falar sobre o Vasco. Contei para vocês que o Duqueiroz foi para o Grêmio. Até expliquei esse bastidorzinho dessa questão geopolítica, né? O Breno Lopes dificilmente vai para o Vasco. Palmeiras até topa negociá-lo, mas está pedindo 4 milhões de euros, não tem o menor sentido. Exigir tudo isso num jogador que é mediano e cujo contrato se encerra em dezembro a partir da metade do ano, o Vasco ou qualquer outro clube pode assinar um pré-contrato com o Breno para contratá-lo de graça em janeiro. A coisa mais quente hoje no Vasco é Pedro Henrique, atacante do Inter, 33 anos de idade. Ele já topou jogar no Vasco, agora falta a parte mais difícil, que é a 777 liberar grana para um empréstimo com opção de compra, tá? E aí, Edmundo, contrato de produtividade, alguma coisa assim, você acha que daria ou não? Cara, o Ramos Rodrigues não aceita contrato de produtividade, porque ele já não produz, né? Na verdade, ele está mais preocupado com a vida social dele do que com a vida profissional. Eu acho que nós já temos o nosso Ramos Rodrigues, já temos o Paia, que está se esforçando para produzir, né? Pelo menos voltou mais magro das férias, quando, em alguns momentos, ele dá passes importantes, faz gols importantes. Eu acho que não caberia a contratação do Ramos Rodrigues, porque jogar com o Paia e o Ramos Rodrigues não seria possível na dinâmica do futebol de hoje. O Gui, quem é melhor? Zico ou o Ramos Rodrigues? Pô, aí não tem nem como falar, né? É Zico, né? Mas o Ramos Rodrigues ainda joga. Hoje, hein? Acho que hoje. Não é, não. Não é, não. Mas o Ramos Rodrigues ainda joga. Então, tudo tem começo, meio e fim. Acho que ele tem que já começar a pensar, embora seja jovem, né? Mas ele tem que começar já no seu final de carreira. Sabe? Voltar para a Colômbia, onde o futebol é menos competitivo. Uma coisa que eu achei bacana do Paia, é que... Perdão, animal, que interromper. É uma coisa que eu achei bacana do Paia, é por mais que muita gente disse isso, ó, eu estava indo encerrar a carreira no Vasco, não joga mais nada, tá? Mas a gente sente nele uma vontade, né? Como você falou aí. Uma vontade de melhorar, um carinho pela torcida. Não dá para sentir que ele tem essa... Essa vontade que deseja o Paia. É, eu citei o exemplo, eu citei o exemplo porque são muito parecidos, né? Assim, em termos de forma física, em momento de carreira. É, mas no Paroempo, eu quero o Paia dez vezes e não quero o Ramos. Porque o Paia parece mais comprometido. Parece não. Está, com certeza, mais comprometido com a causa do que o Ramos Rodrigues. Então, eu acho que não vale, não vale. O Gui, não adianta a gente pegar só refugio. Você não pode tratar de jogador bom, jogador de alto nível. Concordo plenamente. Eu só passei porque teve um monte de gente aqui mandando. A maioria falou aqui, por exemplo, não, ele não. Mas um outro falou, pô, produtividade, não sei, eu também não estaria. Ó, o Lolo 12 mandou mais um. Renan, feliz por você. Meu lindo. Vasco, manda ele aí. Lindo não, mas Vasco, sim. Lucas Nascimento, 777 precisa compreender que a melhor forma de valorizar seus ativos é conquistando títulos e sendo protagonista. Infeliz exemplo é o rival. Pensador, tem lado bom a austeridade da 777. Imagina 10 negócios com o mesmo empresário. O prazo de 10 dias podia cair para 5. Funcionário não tinha comida. Está numa crescente. Temos que estar vigilante. E o papo do Giroux? Eu não ouvi nada do Giroux no Vasco. Eu estou ouvindo pela primeira vez de você, pensador. De verdade. Eu vou dar uma olhada depois. Mas não ouvi ninguém falando de Giroux. Eu acho que é Giroux, né, que ele está falando. André Nezhala. Vamos ver. Não sei porque o povo fala que Eurico é exemplo. Eurico e principalmente seus parceiros atrapalharam o Vasco. A gestão do Dinamite estiveram no golpe da penúltima eleição. O melhor da SAF é afastar essas pessoas do Vasco. Mandou o André Nezhala dando aquela patada na galera aí, né, Edmund? O André é muito inteligente nas colocações dele. Conhece da história da história do Vasco. Enfim. Eu acho que hoje é um misto de alegria com tristeza, né? Porque os aproveitadores estão fora do Vasco. Só que os aproveitadores citados aí pelo André eram vascaínos doentes. Agora quem está se aproveitando não tem nenhuma relação com o clube. Pior ainda, né? Pior ainda. Sem autonomia do Pedrinho, o que podemos esperar dele na presidência em relação ao futebol? Manda o Lucas Nascimento, Edmundo. Manda um abraço pra ele aí. Lucas, grande abraço pra você. Um abraço especial aí pro pessoal do Espírito Santo. Cara, tem muita coisa pra fazer. Tem a reforma de São Januário. Tem o projeto dos esportes olímpicos, né? Claro que o carro-chefe é o futebol. A gente quer ver o futsal forte, o vôlei forte, o basquete forte, natação, o remo especial. Enfim, tudo isso está sendo trabalhado. O Pedrinho tomou posse de verdade no dia 22 de janeiro. Então, não tem nem 30 dias ainda que isso aconteceu. Mas está sendo muito, muito, muito bom, assim. Tem ido todos os dias ao São Januário, tem recebido lá, tem batido na questão do sócio estatutário com o sócio torcedor, pra que não exista uma diferença. Enfim, tem bastante coisa pra fazer. O mais importante foi o que o Renan disse no início da live. nós temos alguém que ama o Vasco de verdade, supervisionando tudo que está sendo feito pela outra parte, pela empresa que administra o Vasco. O contrato foi muito mal feito, porque o presidente da instituição não manda nada. Eu tenho certeza que daqui a pouco o Pedrinho vai me ligar dizendo botaram aqui que você disse que eu não mando nada. Mas, na verdade, no futebol não manda, não tem nada, nada. Todas essas contratações, se o Vasco for campeão brasileiro amanhã, não é pelo trabalho do Pedrinho. Se o Vasco for rebaixado amanhã, não é pelo trabalho do Pedrinho. porque a galera da 777 não pede nenhuma, nenhuma ajuda ao presidente da instituição. Isso é bom você ter claro, porque a torcida vai cobrar, e termina com o Pedrinho como presidente, fica ali nesse imprensado, tentando resolver e sem conseguir resolver as coisas. Então, tomara que o pessoal da 777 tenha um bom senso de ouvi-lo. Eu acredito que o Matos deve ter esse bom senso, porque o Pedrinho, ele é o puro suco da torcida do Vasco, eu acho, ele é o cara que viveu o Vasco da vida inteira, ele como você, qualquer um dos dois representaria muito bem como presidente da torcida do Vasco. Então, tomara que o pessoal bota a mão na cabeça e dê voz ativa a ele para resolver as coisas também. O pessoal está perguntando aqui, Edmundo, sobre o Pedrinho, se ele vai falar, se ele vai se pronunciar ou não, se ele vai falar alguma coisa. Estou sentindo falha dele. Eu falei na semana passada, eu estive com ele, eu vou estar com ele amanhã, eu estive com ele na semana passada e ele iria falar na terça-feira. Só que aí eu fiquei sabendo que na terça-feira foi marcada a coletiva do Alexandre Matos e a apresentação dos jogadores. E aí ficou, não sei, acho que ficou para outro dia. mas hoje eu não falei com ele, tive um dia atarefado com as minhas coisas pessoais, que eu também tenho, as minhas coisas pessoais, mas amanhã eu vou estar com ele e na sexta-feira com certeza darei maiores e melhores informações. O Vasco venceu o Aldax Rio por 1 a 0 nesta quinta-feira, 8, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida foi na Arena da Amazônia, em Manaus, e David fez o único gol da partida. O Cruz Maltino criou muitas chances, principalmente na segunda etapa, para ampliar o placar, mas acabou desperdiçando. O próprio David, autor do gol, colocou uma bola na trave aos 5 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Vasco chega a 12 pontos e entra no G4 do Campeonato Carioca, assumindo a quarta posição. Já o Aldax segue na lanterna do estadual ainda 100 pontos conquistados. Em sua estreia no Vasco, Galdames elogiou a torcida. É realmente impressionante, impactante. O apoio dessa gente é maravilhoso, mesmo em um estádio muito distante do Rio de Janeiro. Tentamos retribuir em campo tudo o que nos deram lá fora. Pablo Galdames, estreante da noite. Em negociações com o Vasco, o atacante Pedro Henrique acompanhou a partida do Cruz Maltino contra o Aldax. O negócio tende a concretizar nos próximos dias. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.